Ela ajuda, é uma boa alternativa, porém, o que eu vejo a galera fazer é ir lá pegar uma estampa pronta, porque tem vários modelos e sempre tu abre lá, vai ter novos modelos, é uma parada muito complexa, mas só pegando e mudando o nome da marca. Isso daí vai dar ruim, vai encontrar na rua alguém usando a mesma estampa com um nome diferente. Existem outras formas de usar o Kiro. Eu já usei Kiro para fazer a estampa da Alpha, já fiz alguns testes lá. O que eu gosto de fazer? Buscar referência do que eu quero compor, do que eu quero criar e buscar lá dentro alguma ferramenta, alguma imagem, algum vetor, alguma coisa que me ajude. Aí, finalização lá, muito pouco provável que eu faça. Eu trago o vetor para o Photoshop, ou para o CorelDRAW, no caso, facilita a minha vida. Uso os meus elementos prontos que eu já tenho da marca e componho a estampa que eu quero. Então, é um facilitador, mas também não trabalha sozinho. Se tu achar que vai trabalhar sozinho usando o Kiro, vai virar estampa genérica. E, cara, falando sobre inteligência artificial, pegando esse gancho, eu vejo muita gente criando estampa, mas vira um negócio muito aleatório. Eu vejo que tu está usando isso de uma maneira interessante. Como que tu usa a inteligência artificial hoje para criar estampas autênticas, não só mais um apertar de botão ou um comando para o chat de EPT? Sim. Seguinte, quando eu comecei a perceber que a inteligência artificial estava chegando e que, pô, está dentro do Photoshop, dentro do Illustrator, dentro do Premiere, dentro do pacote da Adobe todo, eu comecei a perceber que, caramba, o negócio está presente. Então, eu tenho duas alternativas. Ou eu fico fechando meus olhos e falando, não, você não acredita nisso aí, isso aí é ruim. Ou então, eu penso, caramba, como que isso aqui pode ser útil para mim, ser um auxílio? Só que eu tenho uma estrada, tenho uma bagagem. Já vi há anos criando de uma forma. O que eu faço agora? Eu simplesmente troco minha criatividade e meu trabalho por um botão ou não? Como que isso pode me ajudar? Então, eu comecei a explorar, cara. Comecei a estudar o Media Earning, comecei a ver como funcionava, comecei a ver como funcionava a inteligência dentro do Photoshop. E aí, comecei a brincar, comecei ali a... E vi, cara, que seria um grande auxílio. Porque, por exemplo, antigamente, se eu fosse fazer uma estampa fotográfica, que precisava de uma fotografia. Até dei esse exemplo esses dias no Instagram. Vai, uma fotografia de um táxi em Nova York. Eu tinha que ou ir lá em Nova York fazer a foto, que custaria um pouco caro, ou eu tinha que comprar a foto num banco de imagem. Ou então, pior ainda. Pegar no Google e correr o risco de usar uma imagem que eu não poderia ter usado. E dar problema pra uma marca, né? Ou se a marca for minha, dar um problema pra mim. E, cara, como que eu uso hoje isso? Ao invés de eu ficar no banco de imagem lá por horas, achando a foto ideal pra minha estampa, hoje eu consigo criar um prompt de um táxi numa rua de Nova York, com a luz tal, na posição tal, tal, tal. E o negócio cria a imagem pra mim, a foto, do jeito que eu quero pra minha estampa ali. Isso, pra mim, é um auxílio. Funciona como um banco de imagens, só que de forma personalizada. Então, eu uso dessa forma. O que mais que eu posso, como que eu posso usar isso? Como um auxílio mesmo, como um complemento. Por exemplo, em ilustrações, não vou pegar uma ilustração aqui, a ilustração vai ser inteira e vou jogar numa camiseta. Preciso de uma caveira, por exemplo. Pô, ao invés de eu pegar uma foto ou desenhar ela, e eu tô numa coleção corrida, eu vou criar, vou pegar ali, criar a imagem de uma caveira e vou trabalhar em cima disso. Então, eu vou jogar pro Photoshop, vou fazer ajuste, vou separar as cores, vou fazer, vou trabalhar em cima pra que fique original aquela estampa ali, e não fique simplesmente eu pegar, porque eu vejo muito a galera pegando, girando as imagens, colocando na camiseta e vendendo. Isso não funciona, na minha opinião, nem pro print on demand, simplesmente muito menos pra uma marca. Porque se é genérico, se todo mundo consegue criar, não se torna algo que a galera vai desejar usar. Exatamente. E eu já fiz vários testes, cara. A IA não vai criar a estampa tendência que é o que tá se vendendo no momento. Então, tem que usar essa inteligência de buscar complementos ali, né? Sim, aí a gente começa a unir as coisas. Então, pô, eu faço logotipia no Illustrator e faço uma união com uma imagem que eu criei com o IA no Photoshop. Então, a gente vai fazendo essa mescla, né? De criar uma simbiose ali, das coisas trabalharem juntas e não fazer o trabalho todo pra mim. Porque senão, aí, realmente, perde a alma da marca, não consigo transmitir a identidade da marca se eu pegar um negócio pronto e simplesmente tacar ali. E pra uma marca não vai funcionar, porque se o cara me pedir alteração, como que eu altero um negócio que tá pronto? Se botar o mesmo prompt, não sai a mesma coisa. Não sai, exatamente. E, cara, qual foi a maior... O que atrapalhou a questão criativa? Porque, querendo ou não, tu tem um concorrente ali, né? Onde quem passa a comprar... Ah, não, mas isso aí deve ser IA. Isso aí... Agora eu consigo criar qualquer coisa por inteligência artificial. Por que tu cobra tão caro? Qual foi o problema que tu viu nesse lance da IA? E qual foi os principais benefícios? Cara... Benefício já foi falado, né? Tu consegue usar como complemento. Mas o que realmente atrapalhou e o impacto que gerou, assim, pra comunidade de designers de marca? Pra mim, cara, pra te falar a verdade, não me atrapalhou em nada. Assim, eu não... Eu não me sinto ameaçado. Assim, porque eu tenho meus clientes... Eu construí uma história de entender o que eles precisam e também uso em determinados... Por exemplo, tem marca, cara, que eu não vou usar isso, porque não pede. A estampa não pede que eu use IA. Então, não tenho por que eu usar. Eu vou continuar o meu trabalho da forma que eu fazia antes e é eficiente ainda a forma que eu faço. Então, o que pode atrapalhar é... Por exemplo, hoje a gente tem ferramenta que é focada em criação de estampa usando IA, como o Kiro, por exemplo. Que, pô, é legal. Tem vetorizado já. Só que... Pode falar, depois eu complemento. É legal. Mas pode dar problema. Porque, assim, a chance de tu encontrar uma estampa muito parecida é alta. Por mais que tenha ali, pô, você pode subir imagens, cara, perde alguma coisa ali. Perde a essência. E você fica meio engessado. Às vezes as pessoas acham que, tipo, pô, mas é uma ferramenta muito boa. Mas o Kiro está para o design de estampas assim como o Canvas está para o design de identidade visual, por exemplo. Não tem muito respeito, assim, no meio, entendeu? Mas pode ser uma boa sugestão, uma boa ferramenta para quem está começando, por exemplo. O cara quer começar um negócio hoje e não sabe nada, aquilo lá vai ajudar ele. Mas, na minha opinião, não é o ideal. Se você quer construir uma marca que tem uma identidade, que tem força na marca, então você precisa criar a marca do jeito certo, convencional, né? Trabalhando ali de forma correta como já vem sendo feito há anos. Isso não é um discurso aqui de tipo, assim, ah, não use Kiro, aprenda comigo. Não. Para quem funcionar, beleza, cara. Funciona. Eu não me sinto ameaçado com isso. Mas eu acredito que, às vezes, pode dar muito mais trabalho criar numa ferramenta que é engessada do que você aprender a criar numa ferramenta que pode ficar sem limites. Porque o limite da gente em criar alguma coisa está na nossa parte técnica. Porque se eu imagino algo que eu quero criar, caramba, eu quero criar uma estampa assim. Só que eu não sei a parte técnica, não sei mexer no Photoshop, no Illustrator, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Agora, se a gente rompe esse limite do nosso cérebro com a nossa habilidade de passar isso para a tela ou para um papel, cara, aí fica sem limites. A gente pode criar o que a gente quiser. E é justamente o meu papel em educar as pessoas. É em quebrar esse limite, tanto técnico quanto criativo. Legal. E para quem cria a sua marca e usa o Kiro, é uma ferramenta que facilita muito. Ela ajuda, é uma boa alternativa. Porém, o que eu vejo a galera fazer é ir lá pegar uma estampa pronta, porque tem vários modelos e sempre tu abre lá vai ter novos modelos, é uma parada muito complexa, mas só pegando e mudando o nome da marca. Isso daí vai dar ruim, vai encontrar na rua alguém usando uma mesma estampa com um nome diferente. Existem outras formas de usar o Kiro. Eu já usei Kiro para fazer a estampa da Alpha, já fiz alguns testes lá. O que eu gosto de fazer? Buscar referência do que eu quero compor, do que eu quero criar e buscar lá dentro alguma ferramenta, alguma imagem, algum vetor, alguma coisa que me ajude. Aí, finalização lá, muito pouco provável que eu faça. Eu trago o vetor para o Photoshop, para o Corel Draw, no caso, facilita a minha vida. uso os meus elementos prontos que eu já tenho da marca e componho a estampa que eu quero. Então, é um facilitador, mas também não trabalha sozinho. Se tu achar que vai trabalhar sozinho usando o Kiro, vai virar estampa genérica. E aí, para uma marca, é complicado, porque a marca tem que vender a marca e não só a estampa genérica. Inclusive, é um ponto muito importante com relação à estampa e que eu gosto de frisar, é que a marca, quando ela está começando, ela não vai vender pelo nome. Só se já fizer um bom trabalho de construção de audiência, de divulgação, que a galera desejar usar a marca. Mas é muito mais fácil de vender quando tem uma estampa que a galera deseja usar aquele estilo de estampa. Então, ah, nossa, agora a estampa, sei lá, duas cores, estampa frente grande ou costas bem grande com uma estampinha pequena na frente. Se tu faz uma estampa que é comercial ao ponto, comercial que eu digo tendência, hoje ela é muito comercial, ela está vendendo, porque tem um comercial que é o logotipo, mas tem um comercial que é o que vai vender muito, que é o comercial tendência. Se a marca começa já com estampas que são tendência, onde a galera que não conhece a marca bateu o olho, nossa, que estampa animal, que mal o cara vai perceber o nome da marca, é um facilitador para a venda, para quem está começando. Porque de fato facilita, porque no começo o cara não vai querer comprar o teu logo estampado. Inclusive, antigamente eu falava, pô, tu tem que gerar, antigamente eu falava, não, eu falo isso até hoje, tu tem que vender, querer vender o nome da tua marca e os caras vão querer usar, assim como hoje a gente vai lá e compra a cabeça da Nike, a cabeça de outras marcas, esse tem que ser o desejo que tu tem que gerar nas pessoas, de usar a tua marca um dia, botar no peito o nome da tua marca estampado. Mas, sendo bem realista, é muito mais fácil vender uma estampa que a galera quer usar nesse estilo, do que vender um nome. Então, seguir por esse caminho, entender o que funciona de tendência e desenvolver estampa nesse estilo para conseguir facilitar a venda e vender mais rápido e vender mais no começo. Sim. E a gente pode até associar isso, né? De repente usar o nome da marca junto com uma estampa bem legal. Pega uma tendência muito boa e a gente coloca o nome da marca ali de uma forma que fique legível. Então, as pessoas vão associar ali. Pô, aquela estampa é muito legal. Ah, é da marca tal. Do que, de repente, bater só o olho e ver um nome ali que ela nunca viu na vida. Ela pode até lembrar do nome, mas eu acho que, psicologicamente, isso vai ser muito melhor fixado se ela tiver uma experiência visual ali. Tipo, caramba, que estampa legal. Ah, tá, alfa, legal. E depois, quando ela ver uma camiseta só escrito alfa, ela vai lembrar daquela estampa muito legal. Show. Funciona muito melhor. Uma coisa que eu fiz, já foi comprar estampa de gringo, que tem as estampas lá, eles fazem exclusiva e tal, e compra lá, 40, 50 dólares. Mas eu percebi que alguns dos designers que eu usava, eles pegavam, faziam estampas genéricas, com imagens prontas e tal, e algumas não, algumas eram super criativas, mas imagens prontas. Mas pelo preço, a gente já imagina, né? Pô, 50 dólares pra eles, é mais uma coisa que fosse 50 reais pra gente aqui. Só que, no meu ponto de vista também, às vezes a gente consegue encontrar boas estampas bem legais, que são simples. Muitas vezes é uma tipografia mesmo, uma tipografia diferente, o cara encontrou lá, e tu olha assim, nossa, animal. Aí tem um elemento junto com a tipografia, tu coloca a tua tipografia lá, faz alteração e beleza. Tem uma estampa comercial ali, uma estampa institucional. Pra muitos formatos funcionam, mas estampas muito gráficas, acaba que são imagens que outras pessoas podem encontrar também em bancos de imagem. Sim. Então tem que cuidar, eu já usei muito banco de imagem, já ensinei a galera também a fazer usando banco de imagem, mas tem que tomar cuidado. É por isso que é legal usar a inteligência artificial como um banco de imagens, porque ele acaba se tornando um banco de imagens mais personalizado e mais exclusivo, do que de repente, por exemplo, lá no Kiro, tem aquelas estampas prontas lá que todo mundo tem acesso. Agora, já eu digitando um prompt no Mid Journey, por exemplo, eu posso criar uma imagem completamente exclusiva ali. E aí eu trabalhar isso no Photoshop, fica uma estampa exclusiva. E aí